O anúncio foi feito durante um evento em Curitiba. O governador fez um balanço dos primeiros meses de gestão e comentou sobre a ampliação de voos no Paraná. Nós vamos fazer concessão dos aeroportos de Foz do Iguaçu, Londrina, Bacaxeri e o Afonso Pena. E no mês que vem de julho, ou este mês, hoje dia primeiro, nós vamos lançar um programa chamado Voe Paraná. Nós fizemos uma parceria com a Gol, a Gol vai colocar em 10 cidades do estado, aviões menores, que vai ligar a capital com o interior e o interior com a capital. Inclusive, a Azul também vai colocar voo de Paranaguá-São Paulo, Humoarama, Guarapuava e a ideia é ampliar os voos Calatã. Ratinho Júnior recebeu o título de personalidade 2019, da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba. Essa homenagem, a princípio, é por uma avaliação que nós tomamos a liberdade de fazer dos seis meses iniciais do governo dele. Que foi um, achamos que ele teve pulso em primeiro lugar, para administrar bem, e os resultados que foram obtidos até aqui. Quero agradecer aqui a ESIC por essa homenagem. Isso muito me honra, presidente, sem dúvida alguma, a ESIC tem uma importância para o nosso estado maravilhosa. Esse prêmio, esse reconhecimento me deixa muito feliz e me deixa muito mais animado para trabalhar ainda mais pelo Paraná, para que a gente possa... Eu digo o seguinte, se o São Paulo é os Estados Unidos do Brasil, nós vamos ser o Canadá. Muito obrigado e bom dia a todos.